Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar a vida pra lá E entender o sentido quando o DJ detonar Solta o rap, DJ! Era só mais um ciúma que a estrela não via Ele era franqueiro, mas era pai de Fabia Era só mais um ciúma que a estrela não via Ele era franqueiro, mas era pai de Fabia Era um domingo de sol, ele saiu de manhã Pra jogar seu futebol, eu não avonava Pelo vento das filhas, prometeu não demorar Falou pra sua esposa, minha irmã, ouça Mas era só mais um ciúma que a estrela não via Ele era franqueiro, mas era pai de Fabia Era só mais um ciúma que a estrela não via Ele era franqueiro, mas era pai de Fabia Era trabalhador, pegava a luz de Natal Tinha boa, vizinha, sabe? Era considerado E todo mundo dizia que era um cara maneiro Outros, o prédio ficavam porque ele era franqueiro O banho não é ótimo, é uma necessidade É pra calar os feridos que existem nessa cidade Todo mundo dizia que essa história se ligar Porque tem muito amigo que vai formar e dançar Esquecê-los assim, deixar a vida entrar E entender o sentido quando se divertia E era só mais um ciúma que a estrela não via Ele era franqueiro, mas era pai de Fabia É só mais um ciúma que a estrela não via Ele era franqueiro, mas era pai de Fabia E anoitecia, ele se preparava Ela curtiu o seu barriga e sua teia colava Foi pra melhor pra mim Ele disse que comprou sua dor E bem antes da hora ele já estava boa Ele olhou pra galera, pegou um bom de rodado Os seus olhos viriam a mão Ele estava animado Sua alegria era tanto Ele tinha chegado Foi o primeiro a descer E por alguns foi saudável Mas naquela triste esquina O sujeito apareceu Colocaram a barra da sua onde estava o preço Carregava o pé E uma de suas mãos Apertou o vestido, sem as portas de Fabia E o pobre do nosso amigo E foi no baile de Fabia Hoje com sua família Ele tinha um minuto Porque era só mais um ciúma que a estrela não via Ele era franqueiro, mas era pai de Fabia É só mais um ciúma que a estrela não via Ele era franqueiro, mas era pai de Fabia Naquela triste esquina O sujeito apareceu Com a cara amarrada Sua onde estava o meu Carregava o pé E uma de suas mãos Apertou o vestido, sem as portas de Fabia E o pobre do nosso amigo E foi pro baile curtir Hoje com sua família Ele tinha um minuto Porque era só mais um ciúma Que a estrela não via Ele era franqueiro, mas era pai de Fabia Era só mais um ciúma que a estrela não via Ele era franqueiro, mas era pai de Fabia Era só mais um ciúma, mas era pai de Fabia É só mais um Silva que a estrela não brilha, ele era banqueiro, mas era pai de família.